Um grande gesto. Eu tenho que fazer um gesto romântico. Meu grande gesto romântico tá preso em terra. Ken! Ué, você não tá no avião? Mais ou menos. A gente tá preso em Pittsburgh. Eu vou ter que desembarcar e esperar, e ninguém sabe quando é que a gente vai decolar. Você vai esperar num hotel? Ô, molequinho, para com isso. Não, não, não vou esperar. Eita, é um grande gesto, lembra? Eu tenho que ir pra Paris ver a Barbie o mais rápido que eu puder. Como? Ah, eu vou alugar um carro. Você vai de carro até Paris? Não, até Filadélfia. Já acabou? Os aviões estão saindo de lá. Espera, guarda seu dinheiro. Eu tenho um primo que mora perto de Pittsburgh. Ele é fazendeiro. Ele é super legal. Ele pode te dar uma carona. Você acha que pode? Ei, tá bom. Tá, me dá o número dele. Vai ajudar bastante. Você não tem alergia a bacon, tem? Não. Por quê? Por nada. Eu vou te enviar um torpedo com o número. Valeu, hein? Um grande gesto. Boa. Não, não, não chora, não chora. Passou. Passou, passou, tá? Não, não chora. Não. 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 Não.